Fala aí moçada, aqui quem fala é Gametron, começando mais um vídeo hoje de Warface, uma partida comentada na fase Duke, no modo mata-mata em equipe E ainda estou um pouco doente, legal, então vamos lá, eu estou com essa arma que hoje teve uma atualização do Warface e o nome dela é Embel Eu não sei nem para que eu disse, o nome dela é Embel né, mas a arma é Embel IA2, ela é uma arma muito boa cara, ela tem que bosta Mano do céu, como é que eu faria em cima de um Primori dessa, nossa, oxi velho, oxi, nossa cara, eu achei que era do meu time, como é que pode isso, nossa cara, eu não estou nem na senha, já tem uma granada aqui, simbora Uma espreitada aqui né, opa, vamos lá, essa arma é tipo o que, é uma AK-47, só que o recuo dela é tipo subindo reto cara, é um recuo Muito bom, que você mira no meio do peito e vai direto para a cabeça, opa, beleza Só que eu estou usando uns coletezinho aqui, uma, uma máscara, que me dá vida e me dá, e regenera colete, quer dizer, regenera o meu life e regenera o meu colete E também o meu colete, ele me dá um pouco menos de recurso, então essa arma aqui ficou perfeita cara, nesse jogo assim, para quem tem só GP Em vez de comprar com cash, essa é uma arma muito boa, deixa eu esperar um pouco em minha vida aqui né, que isso não, aqui a coisa complica Mas, caraca, cadê aqui? Pega a granada ali, para ver Não, nada, nada Não, nada, nada Hum, simbora Opa, aí, errou, peguei, peguei Snipe de novo cara Beleza mano, bora lá Opa, passou Vou tentar pegar Vamos lá Errou Vai, vai, sai daí Qual que é um, pode chegar ainda Vem minha localização Cadê? Apareceu um aí, só para eu dar um tirinho Vai, vai, vai Não, não Acho que vai aparecer não Vamos O chique de algo foi que eu falei, vamos, eu acho Ai, não É o que mano? Ali, ali, opa, beleza Vamo lá Eita, caramba Nossa cara Ai, ai Não, não peguei não Ai Não, ai, ai Ai, ai, ai Como é que eu vou dar Que burro Dá zero para ele Uma esquiva dessa assim Eu não entendi o que ele falou Uma rasteirinha dessa para cima da granada, velho Que burríssima Ai, 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 ai Ai, 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 nossa cara, não Caralho Caraca, de pistola, velho Pistola de sniper Simbora Vou pegar aqui, né Ali dentro Acho que o cara resolveu Espreitada lá Vou jogar granada Olha lá, o cara, o cara passou ele aqui Beleza, mano Nossa, nóis É nóis É nóis É nóis, mano Ai, não Meu teclado, velho Meu teclado Se fodeu Droga, mano Ai Ae Caraca, velho O teclado dá uma vacilada dessa, mano Não é fogo, hein Opa Opa E aí Caraca, mano De novo com esse carinha da pistola Simbora Nossa, mano Meu Deus do céu Caramba, como é que eu não vi essa granada, velho Cê é louco Caraca, mano A situação tava meio preta, velho É nóis Misura Nossa, mano Como é que eu não Acaba Fala assim Que bosta Caraca, tô uma grande bosta, hein Não, não acredito Ô, beleza Mano, nossa, é nóis É nóis Double kill Ai 8 barra 8 Tô aqui Tô aqui Tô tentando dar uma revirada aí, né Vamo lá pra ver se aconteceu Vamos lá pra ver se aconteceu Vamos lá pra ver se aconteceu Vamos ver se aconteceu E tal Hummm Cara, mano Eu já Hummm Cara, mano Não consegui nem pegar o Sniper, mano Caralho Que coisa tá ruim Nossa Eu não tinha nem visto esse cara de lado aqui, cara Simbora Dá uma olhada aqui Baixa Hummm Nossa, cara Não Consegui pegar nenhum dos dois Ai, pega Não, pega Ah, merda, velho Não Tá louco Ah, assim é peso Por baixo Por baixo de novo Só por baixo aqui Não quer nem saber Tá dali Passou a perna de um cara E o cara ainda tá dentro, cara Oh, beleza Valeu, Sniper Peguei É nóis Espeitando ali, mano Olha Beleza, vou com o Sniper Parceiro aí, hein, mano Valeu, mano Nossa Ai Nossa, cara Nossa, mano Olha o meu like Vai, vai, vai Ai, sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Caraca, velho De novo pra essa pistola Pistola, mano Tá louco Esse cara tá peso, hein Com essa pistola aí Mas foi fácil dele já Vem cá, vem cá Vai, vai Ai, boa Merda Merda Caraca, velho Todas as arenas de mãe Mas sei lá Vamo lá Vira esse jogo aí, hein Tá louco Nossa, cara Eu só baixo falar E já tô Tô levando a rajada de lado Eita Eita Nossa, caguinho O cara O cara Ainda tava com um pouco Life de vida Um bala Mata Mas eu garanto Que não era qualquer arma Que é Oh, beleza Beleza Oh, 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 oh Cê é louco Olha que mulher frenética aqui Agora eu consigo Ai, valeu, 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 cara Beleza, não é fácilzinho assim Cara, vamos começar Vou rogar Uuuu Iiiiitá Headshot Cê é Não Vou tentar Dar o gás agora Vou tentar dar o gás, caralho Só terminar de enxerir O meu Life de indivíduo Não é que é pra Também não tá Morrer fácil Nossa, mole Tá na rua, tem um cara aqui em cima. Opa, oi! Ai, ai, ai! Ai, boa moleque! É nóis, mano! 19x19. Vai lá, lá, lá. Tem um cara aqui em cima. Pega. Uhuuu, ai! Cara, peguei um novo cara seguindo já, hein. Tá, você é louco. Nossa, cara, que medo, mano. Caraca, escureceu tudo, hein. De novo! Boa, rapaz, valeu! Deu uma assista sozinha de 30 pontos aí. Vai, pessoal! Vai, vai! Ah, não, velho! Nossa, cara, eu levei um headshot e essa distância sem esse jeito, velho. Simbora, eu acho que... Vou ver, mais um aqui. Vou pegar aqui. Opa, passou uma de lá. Cadê? Tá, não. Opa, ali o Snipe. Oiii! Ouuu! Boa! Vou tentar pegar aquele Snipe ali. Ah, mas o Snipe tá fácil, tá fácil. Ai, ai! Nossa, mano. Vou ir pra granada, cara. Granadinha. 94... 94, 80. 4 segundos. Vai acabar já. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Ah, vai! Boa! Isso é louco. 24 barra 15. Caraca, mano. Dei uma reviravolta do caramba aí no final, hein. Isso é louco. Então, isso aí. Já merece um like, né? Então, se inscreve no canal aqui, no Gamertron. Que eu sempre vou estar postando vídeos aí, frequentemente. E... Nossa aí, ó. 24. Caramba, só dei um headshot, mano. Meu cadê? 1.6. Minha precisão... Eita! Quase que eu não falava. Minha precisão 19, 40. Ponto de suporte. Beleza. Então, até o próximo vídeo.